Música Um problema que atormenta a vida dos capixabas, a poluição do ar, é motivo de constantes reivindicações. Hoje eu estou com o comerciante Fabiano Freire, que fez a sua reivindicação aqui no seu comércio na Praia de Cambori, não é isso Fabiano? Exato, isso aí é uma demonstração do que a poluição nos promove hoje dentro do estado espiritual, dentro de Vitória principalmente. Sou residente do bairro, meu apartamento é constantemente preto devido a essa poluição. Há dois dias eu coloquei esse mural e botei um bloqueador do vento na parte inferior para demonstrar o que hoje tem de pó de minério disponível na nossa camada de ar. A poluição é demonstrada com simples demonstração imediata. Isso é o que o ar que nós respiramos. Por dois dias esse painel está aí. É simplesmente hoje falta de cobertura por parte dos órgãos ambientais dar mais apoio a todos os residentes de toda a nossa região da Grande Vitória. E seus clientes, eles reclamam, eles estão acompanhando aqui a sua reivindicação? Sim, sim. Eu faço questão de demonstrar hoje o que está sendo o nosso clima, o nosso ambiente em termos de poluição do ar. E hoje as autoridades tomam providência, porque isso aí é um pequeno manifesto silencioso, mas malífico. Música 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 Música